E o popozão, e o popozão no chão, e o popozão Parada no mar andando, para a pena no popozão E o popozão, e o popozão que brilha tá no pé O amor que me aparece, o amor que me aparece Hoje nós vem conversar, o Deus que me dera Tchau, tchau, tchau